Oi meus amores, eu sei que vocês estão reclamando bastante que eu não tenho postado vídeos Mas vou falar, a barriguinha já cansa bastante E esses dias eu estava envolvida com a mini festinha que eu fiz para o Maurício Na verdade não é uma festa Festa é aquilo que você faz, comida dos amigos, comida da família Mas como vocês estão me seguindo no canal, sabem que a gente não está com momento para gastar Na verdade nem tem o que gastar Então eu fiz só um bolinho simples para o Maurício E aí eu vou dividir com vocês algumas receitinhas bem simples Eu fiz tudo muito infantil mesmo E vou postar algumas receitinhas para vocês Mas hoje é terça-feira, aniversário dele foi segunda-feira, dia 26 Hoje é terça-feira E aí para completar, porque ontem só foi o bolinho A gente está indo agora passear Levar ele no shopping, já tinha prometido isso para ele Vamos levar ele no shopping para fazer o cinema E a gente queria dar uma bicicleta para ele Mas a gente não sabe se vai dar ainda porque a grana está meio apertada Então de cara vamos fazer isso E tem que comprar tudo para a criança ainda, para o bebê Então por hoje a gente vai ficar nessa A gente vai no cinema e fazer um lanche Agora a gente está saindo de casa já é muito pouca O cinema deve ser umas duas e meia, três horas Então a gente está planejando chegar lá em Cabo Frio e não almoçar E logo ali para o cinema pegar aquela pipoca, aquele refri e na saída Ao invés de almoçar a gente jantar Entendeu? Senão ia ficar tudo muito corrido Porque o cinema acaba pedindo pipoca A gente teria que almoçar, ir para o cinema Eu não sei ainda, a gente está saindo de casa agora O marido esqueceu o documento, voltou para pegar E a gente está indo E... Então espero que vocês gostem do vídeo que eu vou postar E das receitinhas, tá bom? Vou postar o vídeo do passeio hoje Primeiro para vocês entenderem E depois eu vou... Entender assim, tipo... Que eu estou falando que vou postar as receitinhas Porque são bem simples mesmo Por exemplo, eu não vou fazer brigadeiro, nem um brigadeiro gourmet É tudo... Aquele brigadeiro caseiro, por causa de vó Apesar que eu não vou fazer brigadeiro mais Aquele brigadeiro que você come na casa de qualquer amiguinho Depois eu volto para mostrar a vocês como é a minha gourmet Meu gourmet Eu faço brigadeiro gourmet de três maneiras Mas enfim, vamos passear e vou levar vocês comigo E em seguida já solta a primeira receitinha Que vai ser de pudim, mas não nesse vídeo Em outro vídeo, tá bom? Então um beijo e vamos passear! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!